Começamos nessa tarde, segunda-feira, infelizmente com uma notícia trágica, fatídica. Aqui na Avenida Curaçal, bairro Cidade Nova, em frente a essa escola que o Reinaldo está mostrando agora para vocês, aconteceu um acidente, um acidente não, uma imprudência há pouco tempo atrás. Um caminhão, um pequeno caminhão, baú, veio desgovernado e adentrou aqui a escola e acabou atropelando uma criança. Ele veio destruindo carros e a criança acabou sendo imprensada em meio a esse acidente. Nossa equipe de reportagem acaba de chegar aqui em frente à escola estadual o professor Sebastião Augusto Loureiro. E agora aqui a equipe de trânsito do MMU já estão presentes. Olha o estrago que este caminhão acabou fazendo. A gente só vai tomando cuidado por conta do impacto que acabou ocasionando aqui, ainda há vestígios, também destruição, uma criança, uma menina, uma colegial acabou sendo morta, ela que tinha apenas 10 anos de idade. E este veículo, caminhão, que pertence a uma empresa de materiais de construção, estava em alta velocidade. Segundo informações preliminares que nós tivemos aqui, ele vinha acabando de fazer a rotatória do Papa João Paulo, aqui desse espaço onde o Reinaldo Mocné vai filmando. aqui é um movimento intenso, um tráfego intenso de carros, de veículos pesados, tanto de veículos executivos também. E esse caminhão dessa empresa acabou fazendo esse acidente horrível aqui, resultando em uma vítima fatal, uma menina de apenas 10 anos de idade. A destruição foi tanta, vocês podem ver aqui as autoridades mostrando o impacto, a destruição que ocasionou nos carros. O carro, o veículo P-Dragon, acabou todo destruído, a traseira totalmente, um Onix azul, totalmente destruído, e não parou por aí, atingiu outros dois veículos ali na frente, que acabaram resultando nessa criança, uma menina imprensada, e ela não resistiu, segundo informações. A gente vai pegar algumas informações aqui com as autoridades policiais, a identificação dessa jovem que acabou falecendo, já tem, não tem, né? Não tem, sem identificação. Sem identificação. Sem identificação. Mas o que aconteceu? Vocês chegaram a falar com o motorista desse veículo? O motorista foi... O motorista foi, como é que fala? Foi detido. Foi detido. Ele foi identificado? Ele estava sobre efeito de algum entorpecente? Estava alterado? Sabe dizer informações? Na verdade, nossa equipe só está dando apoio. A equipe que está com a ocorrência está no Hospital do Galileia, com o condutor do caminhão. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. A gente está tentando aqui apurar agora, em tempo real, informações sobre esses acidentes. Nós recebemos mais cedo alguns detalhes sobre o motorista desse caminhão. E ele estava totalmente alterado. Inclusive, nós já temos uma matéria completa no nosso site, mostrando quem era esse motorista. E ele chegou, foi questionado também pelas mães de algumas alunas aqui dessa escola, e ele disse que estava ali. E não sobre-responder o que aconteceu, Mas o fato é esse que vocês estão vendo aqui. Esse caminhão dessa empresa de materiais de construção, que estava em alta velocidade, perdeu, aparentemente, o controle e veio arrastando, engavetando um monte de carros que estavam estacionados aqui em frente a essa escola estadual. Infelizmente, uma aluna, que havia acabado de sair da escola, estava entre um desses veículos e acabou imprensada. Ela acabou não resistindo e faleceu. Faleceu mais uma jovem, que nós ainda não temos a identificação, acabou morrendo, meus amigos. A gente vai tomando cuidado com as imagens, por conta que pode ter algum vestígio de sangue ainda da moça. Mas vocês podem ver que foi uma destruição. Os carros aqui tiveram praticamente prejuízo total. Não tem como recuperar. A traseira desse veículo Onyx foi totalmente destruída. Uma pancada horrível. Vocês imaginem esse veículo atravessando aqui a Avenida Coraçal, saindo da rotatória e perdendo completamente o controle. Foi exatamente isso que aconteceu. Não houve tempo de reação para a vítima, que estava pertinho de um dos carros ali na frente, que você viu que está mais destruído. Ela acabou sendo imprensada entre este caminhão, que é de uma empresa de construção, e o outro veículo branco ali, que nós nem conseguimos identificar a marca por conta da destruição, da deformidade que ocorretou na carroceria desse carro. Infelizmente, essa jovem acabou sendo morta de forma fatídica e o motorista desse veículo já está respondendo. Foi detido e vai ser apresentado para os demais procedimentos legais. Possivelmente passará também por um teste do bafômetro para ver se ele também não está com outras substâncias no corpo. Mas é essa a realidade. Mais uma vez a cidade de Manaus traz aí uma segunda-feira que começa fatídica, com uma tragédia. Dessa vez uma criança. Uma criança que tinha um futuro pela frente. Estava aqui, em frente à escola, já ia se preparar para voltar para casa e acabou morrendo em frente ao local que ela fazia todos os dias vir aqui. E chegava, ela não imaginava que isto aconteceria com ela. Ninguém imaginava, na verdade, meus irmãos. Porque, de fato, um caminhão desse, sair de uma avenida e simplesmente sair destruindo os carros assim, pegou todo mundo de surpresa. Aí você pode ver, né? No trânsito de Manaus, tudo é possível. É por isso que a gente pede muita atenção. Você que está saindo agora de casa, você que está vindo, passando aqui pela Cidade Nova, muita atenção, meus amigos. O final de semana acabou, mas parece que muita gente ainda está dirigindo que nem doido. E é o caso deste acidente que nós acabamos de mostrar aqui para vocês agora. O IMMU está fazendo também todas as vistorias, já está isolando aqui o local, estão fazendo o isolamento da área, porque o trânsito já começa a ficar pesado na Avenida Curaçal, aqui no bairro Cidade Nova. Aqui, bem em frente, tem outra escola estadual, inclusive, a Ayrton Senna. E lá atrás, antes da rotatória, tem também o colégio, o SET, o Centro de Educação. Então, você vê que aqui é uma área frequentada por muitos estudantes que estão indo e voltando para a escola e que exige todo o cuidado também dos motoristas, dos agentes de trânsito. Infelizmente, é uma área também de veículos pesados. Há algumas empresas por aqui, materiais de construção, como é o caso desse próprio caminhãozinho. E ele veio de forma desgovernada, destruindo esses veículos e, de forma fatídica, matando essa criança. Uma menina de apenas 10 anos de idade. É mais uma segunda-feira, mórbida na cidade de Manaus, mais uma estatística fatal entrando aí para os dados do IMMU e também do DETRAN. Mas, dessa vez, infelizmente, uma jovem. Uma jovem que tinha um futuro brilhante pela frente e que acabou sendo vitimada por conta da imprudência e também por conta da falta de noção de um motorista que estava completamente desgovernado em seu caminhão. Nós vamos agora mostrando mais informações aqui. E essa jovem, ela não esperava passar por isso. Nós temos um vídeo exaltando. Será que a gente consegue espelhar daqui a pouco esse vídeo mostrando quem era esse motorista? Vamos tentar aqui. Eu vou tentar buscar o vídeo mostrando quem estava dentro desse caminhão. Entrar agora diretamente do site do Portal ETVC M7 Brasil e já já a gente traz quem é esse motorista aqui. Só mostrando que estava dirigindo. Agora a perícia faz toda a vistoria para ver se não é encontrado nenhum tipo de substância ilícita, o que é que aconteceu aqui, quem era o motorista por trás desse acidente. Porque o que foi feito aqui é de uma monstruosidade, uma imprudência enorme que acabou levando vidas, acabou levando uma vida e também um prejuízo muito grande para todos esses danos de veículo. Mas o mais assustador, de fato, foi a vida dessa criança, a vida dessa jovem que não imaginava que acabaria falecendo de forma tão brutal, de forma tão violenta neste trânsito aqui no bairro Cidade Nova. Mais detalhes você confere numa matéria completa que a gente já está no ar com todas as informações também por meio do site cm7brasil.com. Eu sou Henrique de Mesquita e esse é o portal ITVCM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Imagens de Reinaldo Maquiné.